Se for feitiçaria, se for ali as pessoas buscarem dovinas heréticas aqui na terra, heresias aqui na terra E nós temos que fugir de tudo isso, para que haja uma comunhão com Deus na sua palavra E se nós buscarmos na sua palavra, que é regra de feitática Nós vamos encontrar uma comunhão com Deus verdadeira, genuína aqui na terra Vai haver salvação, vai haver libertação, os jovens vão fugir das drogas, vai haver feitiço, a prostituição E vai haver as pessoas buscarem aqui uma comunhão com Deus Vocês vão ver o milagre acontecer aqui na terra, por causa da comunhão entre os irmãos aqui na terra Glória seja dada no nome do Senhor Mas ali, Jesus pegava os jovens E muitas vezes, a incredulidade, no passado, Jesus reconhecia que havia incredulidade Inclusive os irmãos de Jesus, no capítulo 7 de João Quando diz assim, e depois disso Jesus andando pela Caliléia E já não queria andar pela Judéia Pois os judeus pontuavam matá-lo E estava posto na festa dos judeus e dos tabernáculos E disseram depois, seus irmãos, saia daqui e vá para a Judéia Para que andem os seus discípulos, vejam as obras que fazem Porque não há ninguém que procure ser conhecido Quem faça coisa alguma, é o puta Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo Veja como os irmãos de Jesus Dizia para ele, que ele fosse ali Para a Judéia, haveria uma festa ali dos tabernáculos E que ele comparecesse para que ele fosse manifesto Algum das suas obras, e Deus até na terra Mas o Senhor, ele a princípio não aceitou Não aceitou, aquela recomegação dos seus irmãos Enfocando a incredulidade deles A incredulidade dos seus irmãos Não fiam que ele até no seu próprio ramo Porque Maria, ela concebeu outros filhos E Jesus, como a rima de família A rima de família, teve que cuidar dos seus irmãos Mas quando chegou aos 30 anos Ele começou o ministério da pregação do Evangelho Mas ali, quando começou a pregação do Evangelho Os irmãos chegaram a dizer Isso, não fiam que Jesus Nem faço, não fiam que Jesus era o Messias Forçado da dor, da humanidade Como os judeus também, na época Os fariseus saduceus também Tinha essa mesma Esse mesmo Essa mesma crença Muitos ali, não fiam Que Jesus era o Messias O Salvador E assim, Jesus Muitos ali, não fiam em Jesus Inclusive os seus irmãos Mas ali, eles estavam falando Vai para a judeia Com certeza Ele seria morto na judeia Porque os judeus Estavam procurando Jesus para matar O pensamento dos judeus era esse Matar Jesus Mas enquanto isso Jesus veio trazer o amor A salvação A reconciliação do homem com Deus Mas enquanto isso No passado Os judeus tinham esse pensamento Os fariseus saduceus Eu não digo todos Mas uma parte Os judeus Não aceitaram Jesus Cristo Como Messias Nós sabemos Que aceitaram E estavam lhe recebendo A palavra No seu coração Guardando Como também Nosso dia Quando nós pegamos o evangelho Muitas pessoas Creem o evangelho Mas tem aquelas pessoas Também que desprezem o evangelho Isso acontece Pelo século XX anos Mas não tem problema nenhum Nós sabemos Que o evangelho É poder de Deus Para a salvação Daquele que crê Sabemos que A palavra de Deus Não volta vazia Ela vai chegar Encontrar o seu coração Ali Está vazio Precisa ser preenchido Pela presença de Deus Você que se reuniu com Deus Tem uma paz verdadeira aqui na Terra Que o mundo não pode dar Você vai encontrar tudo isso Na presença de Jesus Cristo Aqui na Terra Glória Glória a seja dada O que eu sou eu Sabendo pois Jesus em si mesmo Que é o seu discípulo Vem orar Versículo 3 Isto ela conhece Na festa dos judeus A dos tabernáculos E disseram Depois Seus irmãos Sai daqui E vai para a Judéia Para que também Os teus discípulos Vejam As obras que fazes Porque não há ninguém Que procure ser conhecido Que faça coisa alguma ao culto Se fazes estas coisas Manifesta-te ao mundo Porque nem mesmo Seus irmãos Viam ler Nem mesmo Seus irmãos Viam ler Vejam que situação Meus irmãos Dizem a Deus Viam ler Quanto mais Não há grande maioria Ali dos judeus E teve também As pessoas dos judeus Que aceitaram Mas também tem aqueles Que não aceitaram Jesus como Messias Através da pregação do Evangelho As pessoas criam As pessoas criam Jesus Cristo Mas aqueles que eles Ficam com o coração de pedra Aqui na terra não Ouviu a palavra Ouviu a pregação Mas não aceitavam Era ali que os fariseus Sabiseus ali Numuravam de genôs Numuravam Eles faziam isso Porque eles achavam Que a lei Que estava ali A lei mosaica A lei Era mais importante Do que a gente estava falando Aqui na terra Ele veio cumprir A lei dos profetas A lei dos profetas Jesus cumpriu Na sua vida Aqui na terra É por isso que ele fala Naquele mandamento Amarás a Deus De todo teu coração De toda tua alma De todo teu pensamento E o semelhante Segundo o semelhante A este Amarás ao próximo Como a tu mesmo Então Jesus Resumiu os mandamentos Nestes dois Mandamentos Nós vemos aí o que é isso? Deus já nos veio cumprir A lei A lei E os profetas Mas Tinha judeus ali Que não aceitavam Mas Góia Seja dada Ao nome dos senhores Mas Algum de vós Que não fez Porque bem sabia Jesus Desde o princípio Que eram os que não tinha E que eram os que havia de entregar Ou havia de entregar E dizia Por isso Eu vos disse Que ninguém pode vir a mim Se for meu Pai E não for Concedendo Ninguém pode vir a mim Se o meu Pai não conceder Senhor Pai Não nos concedemos A Jesus Cristo Ninguém pode vir a Jesus Cristo Porque quem concede A Jesus Cristo É Deus É Deus Cristo É Deus que nos concede A permissão de Deus É nossa vida nos concedendo A Jesus Cristo Quando nós aceitamos A Jesus Cristo A permissão A permissão De Deus Ele nos concede Como Ele diz Ninguém pode vir a mim Se for meu Pai E não for concedido Desde então Muitos dos seus discípulos Tornaram Tornaram para trás E já não andavam por ele Então disse Jesus Altoso Que eles vós também Retirávamos E respondeu Que esse irmão Fez Senhor Para quem Tiremos Nós Tu tens a palavra Da vida eterna E nós temos Tido e conhecido Que tu és o Cristo O Filho de Deus Respondeu-lhe Jesus Não vos escolhi A voz do doze E o de vós É o diabo Começado ali Deus sabia de tudo Aqui na terra Desde aquele que Ele ia traí-lo Judas Ele ia traí-lo Mas Jesus sabia Porque Deus ali Na pessoa ali Do Filho ali Jesus Cristo Ele sabia Querido O que se passava Na vida Dos seus discípulos Ele também sabe O que acontece Nossas vidas Aqui na terra Jesus sabe de tudo E Ele quer o melhor Para nós E nós sabemos Que a única fórmula De nós recebermos Este amor Aqui na terra É quando Aceitamos Jesus Cristo Aqui na terra Quando nós Aceitamos A Jesus Cristo Essa é a fórmula Perfeita Da comunhão Que o homem tem Com Deus Aqui na terra Essa comunhão Com Deus Vai me levar Na presença De Deus Até chegarmos Ali na glória O que o Senhor É a fórmula É a fórmula Eu também Estou aqui pregando Doze Doze Glória No passado No passado No passado Ele pegava De formadora De se arrepender Dos seus pecados De seus pecados A esta festa Na terra Não manifestamente Mas Mas como De seus pecados De seus pecados De falar De seus pecados De seus pecados Estão aqui De seus pecados De seus pecados De seus pecados De seus pecados As pessoas Chegam a dizer Não tem letra Não são pessoas Muito bem preparadas Marrentas Aqui na terra Mas como eles sabem Tudo isso Como eles sabem Tudo isso Nós dos discípulos Estão em enfrentar Esta mesma oposição Pedro, João, Filiado Enfrentar estas oposições As pessoas chegaram A dizer Eles estão inetrados Aqui na terra Como é que eles sabem Do evangelho Como é que eles sabem Falar das coisas Do céu Aqui na terra Por que Jesus queridos Jesus era um milagre De Deus aqui na terra O soberano De Deus aqui na terra Quando Jesus falava Que as pessoas Recebiam O poder de Deus Aqui na terra Recebiam o milagre De Deus aqui na terra Então Jesus falava Com propriedade Com poder Queridos As vidas eram salvas Eram libertas As pessoas ficavam Ali maravilhadas Como é que eles sabem Como é que eles sabem Se ele é uma pessoa Que não tem Como sabe este Letras Não as tendo aprendido As pessoas se admiravam Queridos Não é como Jesus Cristo Aqui na terra E também os discípulos Quando foram chamados Eram pescadores Não tinha muita formação Queridos Mas apesar de tudo isso Jesus usava Porque o que faz Evidenciar Evidenciar A presença de Deus Aqui na terra O poder de Deus Que faz milagres Aqui na terra Como o Senhor diz Em meu nome Expulsarei Demônios Em meu nome As enfermidades Seriam curadas Então que evidenciar Que alguém Aqui na terra Em meu nome O Senhor Ele pecado Os seus irmãos Não fiam nele E chegaram a dizer Vai para outra cidade Para que esse mundo Intereste ali As suas obras Aqui na terra Eles também Não fiam em Jesus Porque veja como era A vida de Jesus No passado Os seus irmãos Não fiam nele Mas apesar de tudo isso Jesus persegui Pegava Pegava o evangelho Para que o verso O que? Conversão Que é o mais importante Aqui na terra Nós somos peito O que? De carne De osso Nós temos uma estrutura Aqui Mas nós somos O que querido? Nós somos limitados Nós sabemos Que a nossa vida Passa Como passa Aqui Tudo passa E a nossa vida Também passa Mas o que permanece É nossas vidas Até chegarmos A vitória É a presença De Deus Em nossas vidas E a palavra De Deus É nosso coração Esta fica cavada Esta fica cavada Em nosso coração E vai ali Na presença De Deus Deus Glória seja dada No nome do Senhor Jesus respondeu e disse A minha doutrina não é minha Mais daquele que me enviou A minha doutrina não é minha Mais daquele que me enviou Querido Estamos pegando aqui O evangelho é simples Querido Não tem complicação nenhuma Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que Deus Seu Filho no Vênico Para que todo aquele que me enviou Não ofereça Mas tem a vida eterna Jesus Ele é o caminho A verdade A vida Que ninguém É o Pai A não ser O Jesus Cristo O evangelho é simples Não tem complicação E Deus Quando pregava Ele dizia A minha doutrina A doutrina que eu pego Não é minha Mas é de Deus Como ele diz Jesus respondeu e disse A minha doutrina Não é minha Mas daquele que me enviou Deus enviou Jesus Cristo É da terra A doutrina que ele pegava Ele era de Deus Que está aqui na terra Então a doutrina perfeita Não tem sombra de variação Não tem erro E se nós estivermos em comunhão Com Jesus Cristo aqui na terra Nós vamos acertar a doutrina de Jesus Cristo Não vai haver erro nenhum Doutrinário Se estivermos na palavra de Deus E muitas vezes que nós temos visto aí Na mídia algumas Renominações De igrejas aí Que tem algumas Posições aqui na terra Por exemplo Vou dar um exemplo A igreja Adventista Lá do sábado Mas a igreja não tem nada contra a igreja Adventista Por que não tem? Porque o senhor Quando ele fala do domingo Dizem até que foi a igreja oficial Que ele instituiu dia de domingo para o descanso Mas querido Nós sabemos que nós temos que guardar todos os dias Não é só domingo Não é só sábado Não É segunda É terça É quarta É quinta É sexta É sábado E é domingo também Porque a nossa vida aqui Guardar significa o que? Você perseverar em santificação E estar em comunhão com Deus aqui Não pecar Não pecar é para isso Nós temos que perseverar em santificação Existe uma comunhão com Deus em nossa vida Como o Senhor diz o apóstolo Paulo dizia Que o nosso povo é títico e morado Do Espírito Santo de Deus E se existe essa comunhão querido O mesmo Espírito Que percebe por nós Congemidos e indestimíveis E nós podemos sentir a sua presença Essa comunhão Se existe nossas vidas com Deus Nós guardamos essa presença de Deus É nossa vida Perseverando em santificação É segunda É terça É quarta É quinta É sexta É sábado Não tem problema nenhum Com os irmãos da Adventista não querido Pode existir sim uma comunhão Eu me lembro até querido Porque eu costumo fazer um trabalho assim Nas empresas onde eu trabalho E na empresa que eu trabalho Nós fizemos ali um culto De adoração a Deus E naquele culto de adoração a Deus Participam em mãos da Assembleia Participam em mãos da Batista Participam em mãos de outras igrejas também E nós estamos ali com as portas abertas Para receber todos os irmãos Não existe ali divisão Não existe ali partidários Irmãos O apóstolo Paulo quando estava pregando ali Ele encontrou esses obstáculos Porque chegava ali E as pessoas divididas Eu sou de Paulo Eu sou de Cé Eu sou de Apolo Eu sou de Jesus Cada um que dissesse Que é de um partido ali E Paulo chocou ali Viu aquela cena de Deus Ele disse Não os dividam Não sejam aqui Não façam aqui A divisão não Tem que haver comunhão Com a igreja Mas o Senhor Todos aqueles que aceitaram a Cristo Como um salvador da sua vida É a coutinho de Jesus Ela é perfeita Não tem sombra de variação E se nós andarmos na coutinho A coutinho de Jesus É bem simples E estávamos ali Vamos pegar o evangelho Já no inautêntico aqui na terra Cada um tem a sua doutrina Mas não Nesta hora de pegar o evangelho Não exige que ninguém aqui A minha doutrina Ela é mais certa A sua errada E começa ali O partidarismo A divisão E cadê as almas Que estão oferecendo Sem Deus Sem salvação E naquele momento De reconhecê-lo Vamos pegar o evangelho Vamos pegar o evangelho Unicamente o evangelho Vamos esquecer Esse partidarismo Essa divisão Mas vamos pegar o evangelho genuíno Que vai haver salvação Vai haver comunhão e tal Vídeos aqui na terra Nós estamos pregando o evangelho Aqui o que eu uso Que as igrejas Então as igrejas Aqui na terra Para que elas possam Constituir Uma igreja ali Onde possam Se reunir Os irmãos Há ali uma associação Cristã aqui Feita uma associação Em que as pessoas Possam reunir De várias demominações Para que haja ali Um clamor de Deus Aqui na terra Que nós podemos clamar Para que haja uma comunhão Verdadeira ali Que Deus possa salvar As suas vidas Porque quando há comunhão Não queridos Não há divisão Não há partidarismo Deus trabalha Deus opera Os milagres Acontecem aqui na terra São coisas maravilhosas Que Deus faz Aqui na terra Quando há ali uma comunhão Com Deus Se existe a idolatria Nós fugimos da idolatria Se existe ali a feitiçaria Deus existimos aqui na terra Nós jogamos fora E passamos agora A fazer parte Dessa associação Que estão aqui na terra Que vai pegar Evangelho puro e genuíno E estamos até comentando Com o pastor Olha Nós temos visto Tantas heresias aqui Na terra Deveria Deveria se o governo Chamar os pastores Dessas igrejas Igrejas que pedem Evangelho jenuíno Seresia Sem sombra de variação Evangelho puro Chamar-se eles Para que eles Fizessem O ordenamento Aqui na terra Para que não houvesse Tantas heresias Aqui na terra Queridos Se houvesse heresias Tem que consertar Tem que consertar Não pode existir heresias Vindo ali De uma igreja Aqui na terra Não Uma igreja que diz Ser do Senhor Não pode haver heresias Não queridos E estamos ali Falando essa sermão Dessa igreja ali Apostante Em São Paulo Quem assistiu aquele documentário ali Na televisão Observando que aquele líder Daquela igreja Era Foi É Quando foi É Criminalizado Foi Processado Porque acusaram Ele de prostituição Algumas pessoas testemunharam Conto a ele Dizendo Que realmente Ele Praticou A Constituição E estava ali Essa igreja ali Que se chama Apostólica Tem uma Dovina Que só a misericórdia de Deus Chegar a dizer Que a Vangor Rosa A fundadora Desta religião É o outro consolador Veja que situação Que eles Podem Despeclamar A Vangor Rosa Em oração Uma pessoa Que já morreu Aqui na terra Que já morreu Como é que nós podemos Tramar a pessoa Que já morreu Não podemos não filho Só Jesus Cristo Por que Jesus Cristo? Porque ele ressuscitou Porque ele vive Jesus morreu Mas ressuscitou E está Direita de Deus Nós podemos Descarre Jesus Em oração E ele vai nos ouvir Aqui na terra Mas uma pessoa Se dizer aqui Uma pessoa Santa Depois que morre Aquela pessoa Vai buscar Aquela pessoa Em oração Mas existe As heresias Em São Paulo Queridos Mas é um recado Para aqueles irmãos A gente se conserre Conserre a doutrina Da igreja E procure andar Buscar a Deus Na palavra De forma correta Sem erro De nada Aqui na terra Porque a doutrina De Jesus É perfeita Não tem erro Nem sombra De variação Não tem erro A doutrina De Jesus É perfeita Como ele diz aqui Na sua palavra E Jesus respondeu E disse A minha doutrina Não é minha Mas daquele Que me enviou Glória seja dada Ao bom do Senhor Porque quando há comunhão No Espírito Santo de Deus Se tiver alguma coisa errada Em nossa vida Jesus começa A trabalhar em nossa vida Para que nós deixamos Aquelas velhas práticas Que possam nos condenar Queridos Quando há comunhão Com Deus Comunhão no Espírito Santo De Deus Aqui na terra Vamos às ouvintes Eu vou contar Mas deixarei Convos Conselhador Do Espírito Santo De Deus E esta comunhão Terminece Conosco Até chegarmos Na presença De Deus E assim Com a doutrina de Jesus Ela é perfeita Não tem sombra de variação Não tem ele Nós temos que andar Na doutrina de Jesus Que vem do Pai Como ele diz Ela vem do Pai Ela é perfeita E está na palavra de Deus Então com a doutrina de Deus Perfeita Na palavra de Deus Você vai encontrar Se ela é de Deus Se ela é de Deus Ou se eu falo de mim mesmo A doutrina de Deus Ele tem uma interpretação De uma interpretação Sobre algumas palavras Do evangelho Mas se você ler o dicionário Teológico Você vai ver que há diferenças Há diferenças Há diferenças Há diferenças Porque o dicionário teológico Fala de uma Fala de uma É De uma interpretação Escritual Que é diferente Da interpretação Literal Então nós temos Que termos muito cuidado Na interpretação Das palavras Da bíblia sagrada Para não entrarmos No erro No engano Porque o aré É o único jeito Porque nós vamos ler No dicionário teológico A explicação É de outro jeito Tem isso É de outro jeito E estamos comentando Até com as jovens Falando do amor Ágape O amor de Deus Para com nós E de nós Para com Deus Porque existe o amor Ágape Existe o amor Filos Existe o amor Eros E quando estava ali Falando o amor Eros As pessoas interpretaram Não É o amor que fiz É o amor É o amor de uma pessoa De Aí fez uma interpretação Do anjo aqui De uma criança Como uma criança ali É no seu estado É É Como se fez um estado erótico Uma coisa assim Mas Essa interpretação do eros aqui Se trata do amor E nós fomos parar com a nossa esposa Um relacionamento No eros que ele fala O amor eros é um relacionamento entre o homem E uma mulher Dizem que Deus quando criou o homem ali Ele diz, crescemos e multiplicaram E nós crescemos e multiplicamos aqui na terra E a única forma em que nós crescemos e multiplicamos É quando existe esta moeda em nossa vida Mas ali tem interpretação E como se fosse ali uma criança Uma criança ali Aí eu fiquei ali pensando Como é que na literatura aqui Dos dicionários aqui As pessoas tem interpretação dessa natureza Então nós olhamos ali para os dicionários Teológicos Nós vemos ali outra interpretação Totalmente diferente Porque a interpretação espiritual Fala das coisas espirituais A literal fala das coisas aqui da terra Existe uma diferença muito grande Se vocês comprarem ali um dicionário teológico Ou mesmo na internet Vocês podem ali Baixar um dicionário teológico E vocês vão ver alguma diferença Nas palavras, na vida sagrada Algumas palavras que as pessoas têm ali no horário De uma forma Quando estão aí no dicionário Teológico É de outra forma A interpretação Para a interpretação Não entrar no engano E dizer uma palavra De uma forma errada É isso que dizia ali